Oi, minha gente, somos sementes de luz, né? Nós estamos aqui da série Vamos Ser Melhores, na parte 7 E vamos conversar, quem manda esses textos, essas informações São os seres de outros órbitos que já passaram por esse momento E eles estão autorizados a nos ajudar nessa transição planetária O nosso divino interior está brotando Está agindo e se manifestando em nós Tudo que somos em essência divina virá para fora Fazendo com que comecemos a agir no bem e no melhor para todos Todos os nossos dons e capacidades positivas que nós possuímos Começará a se manifestar de uma forma mais intensa e presente em nossas vidas Isso porque chegamos a um momento onde todos recebemos a oportunidade de nos elevar Em consciência, ou seja, em pensar, sentir e agir com propósitos na benevolência de todos Não mais prejudicando a si nem prejudicando ao próximo Nós estaremos, a partir de agora, sendo conduzidos e levados a um processo de introspecção ativa Nós vamos estar sempre fazendo uma auto-reflexão Uma auto-análise de nós mesmos em relação aos nossos sentimentos, pensamentos, vontades, desejos Isso é muito bom, isso é muito bacana, isso é muito legal E é efetiva a realização pessoal do que sentimos ser Então, nós vamos sempre estar, sabe, pensando Nossa, interessante, minha gente, vamos combinar uma coisa Sai da culpa do outro, não é o outro, é você É você que está sentindo Então o outro é só um gatilho para realmente você entrar em você É uma oportunidade de se auto-transformar com o auxílio da nossa alma Todos temos isso Nós precisamos nos acostumar a saber que o outro é um gatilho E nós precisamos buscar isso em nós Nós temos que sair do vício, do pior, do negativo, que é o outro Do julgamento, da crítica, minha gente Nós somos seres primordiais Nós temos que ter uma harmonia Nós somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida No universo, no planeta Então tudo que nós fazemos Se reflete em algo positivo ou negativo Para nós mesmos E todos que possuem alguma ligação com você Então, poxa, começa antes de fazer Passe pelo crivo do teu coração Tenha calma Reflita Seja amoroso Seja amorosa Pare de culpar os outros E criticar De julgar Para com isso Né? Porque quando você está com você Você pode identificar A sua responsabilidade E fala assim Poxa, eu sou responsável Eu posso ser melhor Eu posso ser mais solidário Eu posso ser mais amigo Eu posso ter mais paciência Eu posso ter mais tolerância Eu posso respeitar O limite do meu irmão Eu posso... Ah, mas ele não... O que você pode fazer? Não espera nada dos outros Faça alguma coisa Seja melhor Tenha compaixão Saiba que nós Somos diferentes Mas nós estamos no mesmo plano Nós estamos evoluindo Né? Puxa vida, outra coisa Faça alguma coisa Sempre para o seu bem Mas não esqueça o bem do coletivo Nós precisamos Agora, nesse momento Perceber O quanto é importante Cultivar o melhor para todos Quanto é importante Cultivar o melhor para você Sabe, minha gente Deus, nosso criador e criado Através desses irmãos espirituais Estão nos dando a oportunidade De a gente praticar a compaixão A caridade Tudo que é bom Tudo que faz bem Né? E é interessante Como nós gostamos de receber coisas boas Que tal você ofertar Para você e para todos Coisa boa Né? Minha gente Basta de tantas misérias Basta de tanta tristeza Vamos viver com mais amor Com mais afeto Com mais valor A vida E a tudo que o divino deu Que nesta nova fase Nesta nova oportunidade De crescimento Nós realmente saibamos ser melhores Saibamos ser mais amáveis E ativos do bem Que o nosso melhor Prevaleça E nos traga realmente Muito amor Namastê A gente agradece A equipe do divino Por dior E os amigos do espaço Tchau, minha gente Tchau, minha gente